Torre Campinas, bom dia, Azul 253, Zuno, pronto, no quanto espera? 1,5. Azul 253, Zuno, autorizado a alinhar e decolar, vento no 30, graus 4, nós, que negamos 0,20. No 0,20, autorizado a alinhar e decolar, 1,5, Azul 253, Zuno. Torre Campinas, bom dia, tem cargo 8495, pesado, estabilizados, Luno 5. Tem cargo 8495, pesado, boa, continua, aguarde a autorização de pouso, que negamos 0,20. 1,020, aguarda. Azul 253, Zuno, agilizando, que a gente utiliza a decolagem. Sim, agilizando, Azul 253, Zuno. O 253, Zuno, cancele a autorização de decolagem, mantenha a posição, decolagem cancelada. Será a posição, pregunto. Tancargo 8495, inicia a aproximação perdida, vento no 50 graus, com 5,9. Iniciando a aproximação perdida, Tancargo 8495, pesado. O Tancargo 8495, chama São Paulo, 135, decimal, 7, 5. 135, 7, 5, Tancargo 8495, pesado. O azul 253, Zuno, decolagem autorizada, vento no 60 graus, 5,9. Se inscrever no poço, Eqinhagal, no 0,20. Foi Campinas, boa, 8768, ponto espécie na delta, próximo. 8768, boa, pós-enrolagem da Urbans, Alinha mantém. Pós-enrolagem, Alinha mantém, anos 5, as 8768. E aí E aí E aí E aí E aí E aí